Jornal da Manhã A gente acredita em você E iFood, pra qualquer fome, pede um iFood Muito boa noite a todos, BBB19 no ar A nossa casa tá começando a se dividir Já tão aparecendo dois grupos Mas tem duas participantes ainda soltas Paula e Ariane, pra que lado elas vão? Muita gente conversando com elas, tentando convencê-las Ontem na festa, Rízia foi eleita num sorteio A Rainha do Camarote E pôde escolher cinco participantes Pra irem com ela pra esse camarote especial Com bebida especial, com comida especial Mais um motivo pra dividir a casa Vamos assistir Não, 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 não Meu Deus, eu pedi japonês! Eu tô chocada! Privilégios! Eu nunca tive privilégios! Aqui, aqui, brinde, brinde! Ai, gente, felicidade! Meu Deus! Meu Deus, uma coisa boa na minha vida, eu não acredito! Vai ser muita comida! Gente, a gente tá muito fino! Eu nunca ganhei um negócio desse na vida, então... Pra ganhar camarote, minha filha, dava muito trabalho! Hoje eu sou rainha do camarote! É difícil esse negócio de escolher, cara! Quem você tinha pensado em chamar além de nós? A Carolzinha! Peixinho? Ela queria, tá aqui! Ah, mas você não sabia, né? Eu não podia deixar a Elana de fora, velho! Eu não podia deixar a Elana de fora! Eu faria as mesmas chamadas que você fez! A Mariana e a Paulinha parecem também sem lugar! É, elas tão meio perdidas, né? Mas eu tô direto com elas, por isso também! Elas meninas são gente boa, entendeu? E eu vejo que vocês, às vezes, vocês estão um pouco em cima do muro! De algumas coisas, entendeu? Então eu acho assim, ó... Vocês têm que definir mais onde vocês querem ir! Se o paredão for duplo, a gente consegue livrar você do paredão! A gente junta a galera e volta alguém lá, pronto! Mas tem de também estar combinando o voto! Pega mal pra gente lá fora! Sim, mas a questão... Se for com maldade! Mas uma coisa é com maldade! Outra coisa é a questão de sobrevivência! Só Y! Com essa fala do Gustavo, aí eles põem um pé atrás! Eu gosto muito, muito dele! Aqui, Gustavo é jogador, ele é! Ele tá querendo, ele tá querendo jogar! Ele mal conversava comigo antes da gente ir pra lá! Aí ele percebeu que a gente tava meio vulnerável sozinha, aí ele aproximou! 哦, é com Karen! Eu acho assim queotsinhoarynz helloleazô! Diga seu pé! Viva sua patria! Vivaها sua! Amorusa, vai lá! Viva sua patria! É verdade! Eu acho assim queinsfeira! E as pessoas avançam nadarão uyzerão?! Tá preocupada com o que? Acho que eu e Maicon, amiga, não sei se a gente tá na mesma sincronia. Por que você acha? Você parar com ele? Gosto muito dele, porém. É. Acontece, foi o que a gente começou. Existem casais que vão se beijar e que de repente você vai ver que não é. Ainda ontem na festa, a Hanna, a Paula e a Ariane conversaram. As três disputaram o quarto dos sete desafios juntas. Ganharam o direito de disputar a prova do líder, que foi vencida pela Hanna. Só que na hora de fazer o brinde lá dentro do quarto, a Hanna não chamou as duas. Elas já conversaram uma vez sobre isso, conversaram de novo na festa. Só que a Hanna tá brava com a Paula e com a Ariane, porque as duas vetaram o Rodrigo na hora de vetar o pessoal da prova do líder. Olha só. Fala! A gente fica teteada com a gente. A gente esperava que fosse uma coisa, pelo menos de primeira, uma coisa especial nossa, sabe? Até porque... Sabe quem foi a primeira pessoa que entrou no quarto? Diego e Gustavo. Eu peguei a chave, fui lá, eles me seguiram e foram juntos. Nada que a gente esperava no jogo, no sete desafios, porque a gente tava planejando. Vamos entrar, vamos brindar, a gente conseguiu, tá aqui nada. A gente olhou assim na janelinha pra ver se a gente podia entrar, tava você brindando com os outros, nem que tivesse consideração. Sabe o que foi também? Eu fiquei muito criticada também do negócio do Rodrigo, cara. Fiquei com a consciência muito pesada. Mas quem lutou pra você estar na prova do líder, junto, eu não sei. Amiga, eu sei, mas eu fiquei feliz, cara. Nos dois dias a gente falou, vamos conseguir o líder, uma de nós três, vamos entrar, vamos comer tudo, vamos beber demais e tal. Eu só quero que você entenda que o meu caso é diferente do de vocês. Eu amo vocês, que o meu caso é diferente. É diferente. O pessoal chega na gente pra falar pra você, não é que você é forte que eu ia botar em você por causa disso. É porque as três, sem querer, é o seu jeito. Você dá uma espalhada no nosso, você sabe. Tá brincadeira, brincando? Não é brincadeira, é um toque. Você não toque, porque eu tô assim também. Não brinco mais, acabou. Eu não brinco mais, eu não brinco mais. Desculpa se eu magoei vocês de não ter chamado vocês de primeira pra ir lá no quarto. Eu só não queria comprar outra briga com essas pessoas que fingem que gostam de mim porque eu sou forte no jogo e depois na hora de me f***, não, agora é hora. A gente foi deixada, mas é isso. Desculpa. Ela tem uma energia ruim, essa vinha, velho. É, mas ela tem... Ela zeda todo mundo, ela zeda o bagulho. A outra galera do time deles nem comanda. Só um outro time, tipo a Ilana, a Rins, a galera nem comanda. Não, não. É, ué, cobra, velho. Tem. Um dos grupos da casa, que tem Diego, tem Michael, tem Gustavo, eles perderam tudo. Perderam o Anjo, perderam a liderança, perderam o Estaleca, mas pelo menos eles estão rindo deles mesmos. E quando a festa parecia estar flopando, como dizem os jovens, liberaram a piscina. A gente tem que aproveitar muito, muito, amigo. Ah, Maria. Tem que aproveitar muito. Tem que mesmo. A oportunidade incrível. Vamos curtir tudo, porque terça a gente pode sair. Eu não gosto de ficar separado dos outros, não. Como assim? Porque eu não gosto desse negócio de dar pulseira só para cima. Eu fiquei um pouquinho bravo com você, te juro. Por quê? Ah, porque você não veio falar nada. Se fosse eu, eu ia virar e falar, gente, desculpa, não podia dar para você. Então, eu disse lá na sala. Eu entendo, eu entendo. Eu disse lá na sala. É porque as meninas lá do quarto. Aí eu fiquei... Claro que enfim. Mas a gente erra. Eu errei por ficar bravo. Mas não ficou com bravo comigo. Não, de jeito nenhum. Desculpa. Imagina, você não tem que dizer desculpa não. Eu que te peço desculpa. A gente perdeu o líder, o anjo pegou o mundo. Perdeu a um banco e perdeu o camarote. E vocês ainda pegarem o último. Nossa, foi ridículo. A gente está falando do grupo Zika. Fez sorteio, perdeu. Braudo, perdeu. Braudo, Líder. Eu perdi. Braudo, Líder. Braudo, Líder. Braudo, Líder. Braudo, Líder. Eu perdi um carro, bicho. Eu perdi. Eu perdi até meu nome. Nem sei de Jamal. Eu podia perder tudo. Ganhar um camarote. Só camarote nós? Mano, é coisa porca. Vem cá, vim cá. É coisa que está em Serra. Não. Tchau. Olha que eu tô perto da Elana, dançando com ela. Eu olho pra você e você faz uma cara meio que, tipo... Você pode evitar o que você fala, mas a sua cara você não consegue descontar. Não, mas assim, Michael, de verdade. Se algo me incomodasse, eu seria a primeira pessoa a dizer. Então não existe nenhum... Zero tipo de ciúme, zero problemas quanto a isso. Não, não é problema, jamais. A chateação da minha parte. Que bom, ótimo. Já você, eu vejo que não é assim. E eu não sei se eu estou enganada, mas assim, eu não vou mudar com os meus amigos. Tá doida? Não, e tipo assim, nem a forma que eu sou. Tipo assim, o que eu acho estranho é que, por exemplo, vamos supor... Não tô falando... Não é ciúme, você não tá entendendo? Não é ciúme, é que tipo assim, ó, é estranho. Eu também acho que às vezes eu fico muito em cima de você, tá ligado? Eu falo isso com você. Olha, eu acho que a gente tem que ir levando naturalmente, sabe? A gente ficou... A gente não tem compromisso. A gente não tem... Não, a gente não tem nada. É, essa coisa de ter que ficar junto e ficar todo dia, eu... Eu acho que as coisas têm que ir fluindo. É, é lógico, Luiz, eu sei, relaxa. Atenção, exposição aberta. Eu me diverti muito com as meninas. As meninas se tornaram da gente. Paula e Ariane, pra mim, é... Elas são demais, mano. É. Estão comigo... Elas estavam sem lugar na casa. O que a gente tinha que fazer era colher elas, entendeu? Sim. É, complicou, porque assim, a qual é e não é, ela... O que a gente vai botar pra ir comigo? Pra ir? Sim. Pro parelhão? O meu voto é o mesmo. Não sei em quem votar. Eu não posso votar na Ariane. Ah, é uma sacanagem votar em uma das duas. É o que eu tô falando, eu não posso votar nela. Deixa eu votar na você, você acha ruim? Cara, não vai acabar, não, a exposição. O almoço do anjo é sempre um momento muito emocionante. E nesta temporada, ainda tá diferente. Porque a Consul fez um ambiente bem pensado lá pro almoço do anjo. O de hoje é uma cozinha planejada, cheia de eletrodomésticos da Consul. E o melhor, Alan e Rodrigo, os dois anjos, ganharam todos os eletrodomésticos. Olha só como foi. Gente, que profissão. Olha só esse bolo. Olha, leia, 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 leia. Nossa, cai no meu, fala o que eu pulo todo dia. Lê aqui, Alan. Oh, mamãe. Vocês conquistaram o Poço de Anjo. Agora, curtam esse espaço bem pensado da Consul, cheio de novidades, como a geladeira Consul para prateleiras dobráveis. Com mais espaço e flexibilidade. Ninguém fica apertado para organizar as coisas. Para celebrar a vitória, vocês dois vão ganhar todos os produtos, Poço. Caraca! Parabéns! Tudo. Que lindo! Obrigado! Vocês vão ganhar as coisas. Ai. Poço, olha lá. Lá em cima também, ó. Micro-ondas. Bombando. Olha, olha. Não, mentira. Olha aqui, ó. Tudo. Tudo. É isso aqui, ó. Gente, olha dentro da coisa de vocês, ó. Minha geladeira é gongada. Tem que ver tudo. Vocês gostaram da minha geladeira de cada um, assim. Gente, aqui. Ai, aguinha. Quando a gente desce, o que eu não tenho lá embaixo. Já começa a usar agora. Presente do Anza. Estou de olho em você, de olho no pessoal ali, tá bom? Estou morrendo de saudade. Alain, eu estava procurando no computador e achei esses vídeos. Eu tenho certeza de onde que o pai estiver, ele está muito orgulhoso de ti. Preparei um bolo de chocolate do jeitinho que você gosta, viu? Beijos, beijos. Beijos, muito beijos. Filho, eu vim aqui pra te dizer que eu te amo de novo. Eu e todo mundo da Favela Mundo estão torcendo pra você. Mas sem pressa, tá? Fica seus bons três meses no Big Brother. Você é maravilhoso. Não tem dinheiro no mundo que pague a pessoa linda que você é. Muita sorte, muita força aí dentro. Não esquece disso, a gente está contigo. Ubuntu. 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 Vai, gente. Um brinde aos anjos. Um brinde aos encontros. Fui junto. Vamos comer, gente. Ah, eu já estou botando. Vamos comer. Gente, que feliz, que feliz essa semana. Nossa. E no próximo bloco, vocês vão ver que o Maicon, que está ficando com a Isabela e deveria jogar as mãos para o céu e agradecer muito, está tentando fazer ciúme nela. É no próximo bloco, a gente volta já. É no próximo bloco, a gente volta já. iFood. Para qualquer fome, pede um iFood. 11 horas e 7 minutos, horas de Brasília. A gente volta a falar do rompimento da barragem do Feijão em Minas Gerais. O repórter Sérgio Marques está no Hospital João XXIII, que faz atendimento às vítimas da tragédia de Brumadinho. Sérgio, o governo de Minas Gerais assinou hoje o decreto de situação de calamidade pública, né? É isso, Tadeu. Esse decreto de situação de calamidade pública coloca à disposição da Defesa Civil todos os órgãos do Estado. O governo também autorizou a convocação de voluntários para reforçar aí os trabalhos nas áreas atingidas dessa barragem aí, desse rompimento de barragem em Brumadinho. A lama, Tadeu, ela é espessa e ela também fechou estradas, ela atingiu a parte da área administrativa da Vale, da Mineradora, também atingiu uma pousada, um povoado que fica nessa região de Brumadinho. Ela fechou estradas, foi parar dentro do Rio Paraopeba, que abastece um terço da região metropolitana de Belo Horizonte. E até agora, Tadeu, 34 corpos foram encontrados pelos bombeiros e oito já foram identificados. 23 pessoas receberam atendimento médico, oito estão internadas aqui no Hospital João XXIII, na região centro-sul de Belo Horizonte. Hoje, uma pessoa recebeu alta, então oito pessoas continuam internadas, seis foram vítimas diretas dessa tragédia. Elas foram atingidas, ficaram feridas e estão internadas aqui. Outras duas são parentes, amigos de vítimas ou pessoas que estão desaparecidas, são pessoas que ficaram muito emocionadas, que passaram mal e também estão internadas aqui no Hospital João XXIII. Os outros feridos foram levados para hospitais aqui de Belo Horizonte e lá de Brumadinho, onde a barragem se rompeu. 34 pessoas morreram, oito corpos foram identificados, os corpos estão sendo levados para o IML, o Instituto Médico Legal, aqui de Belo Horizonte. Os trabalhos devem durar toda a madrugada. Então, se você conhece alguém que está desaparecido, tem algum amigo, algum parente que está desaparecido, você pode ir até o IML, levando fotos, documentos ou outras provas, radiografias dentárias ou outras provas que ajudem aí na identificação dessas vítimas, dessas pessoas que estão desaparecidas. Foi montada toda uma estrutura no IML para receber esses parentes e essas informações que vai ser montada em um banco de dados que vai ajudar as equipes de resgate, que vai ajudar aí na identificação dessas pessoas que estão desaparecidas. Viu, Tadeu? Sim, segundo a Vale, 254 pessoas estão desaparecidas. O trabalho de resgate vai ser retomado amanhã, às quatro da manhã. E a gente volta a qualquer momento com outras informações. Amanhã, no AutoSport. Carros que não são utilitários esportivos, vêm adotando a tração 4x4. As placas de sinalização mudam de tamanho de acordo com a velocidade da via. Os esguiços agora estão aparecendo pela haste da palheta. Vazamento no bico do pneu. Acaba trincando, rachando, aí não tem jeito. Um ator e suas máquinas. Steve McQueen revolucionou as cenas de ação no cinema com carros e motos. É depois do Globo Rural no AutoSport. Turismo no Brasil. Quanto mais você descobre, mais quer descobrir. Descubra os encantos do Sudeste brasileiro. A região abriga as maiores metrópoles do país. Além de uma intensa vida cultural, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo têm ainda diversas atrações e sabores para todos os gostos. O Sudeste tem também lugares famosos e cidades históricas. No litoral, paraísos tropicais. E no interior, paisagens deslumbrantes. Para quem procura sossego, aventura, o Sudeste é um Brasil para a gente descobrir. Venha de casa, é sua. Venha de espuma. E galera, olha aí galera. Caetano Veloso, Isa. É preciso estar atento e fora. De volta com o BBB, eu estava conversando com vocês sobre o Maicon. Ou ele quer causar na casa, quer ser o novo Breno. Ou então ele está se esforçando para fazer ciúme na Isabela e a autoestima dele deve estar lá embaixo. E ele quer provocá-la de algum jeito. Olha só. Você é meio afinzinha da Ilana, né? Não sei se eu sou afim dela. Tipo assim, não é que eu sou afim dela. É que tipo... Você só quer pegar ela? Não. Só sentir vontade de pegar ela? Não, tipo assim... Vamos supor, eu estou ficando com a Isa, então eu respeito demais, tá ligado? Sim, sim. Mas a Ilana, sei lá, o negócio... Sei lá, eu olho para ela, me olho de um jeito... Eu olho para ela, ela me olha de um jeito diferente, aí... Mais do que a Isa, olha. Esse cara é uma figura. Não, ontem que deu muita risada com você, velho. Ele é maravilhoso. Não, estava massa. Não, mas eu não parei entonado não, né? Não, não, não. Mais nada a ver. É que nós sabemos. Mas tipo assim, não, tipo assim, é que tipo assim, vamos supor... Aí ele falou três, tipo assim, é tipo assim, sabe que é tipo assim, vai? É tipo assim, ele já está na dúvida da Zina agora. Mas tipo assim, eu acho que a Ilana é sensacional também. Mas a Isa é a Isa, né? Não, não sei disso. Eu não entendi isso. Temos que batalhar por essa liderança semana por semana. E vocês semana por semana, todos nós. Vocês têm que pensar bem pra quem vocês vão dar um anjo, porque a outra pessoa também pode ser um foco, entendeu? Eu não me acho minimamente assim... A gente estava... Nesse momento ele não foi. Não, não. Eu não me acho, então... Nem vejo. Foco, sei lá, cara. Eu vejo você, eu vejo eu, mas eu não sei mais quem eu vejo. Gabi... Gabi, eu acho um pouco. Risa também. Não está sendo muito prematura essa organização já. Porque assim, você já fotografa dois grupos. Mas eu não sei qual grupo você está, na verdade. Acho que você não está em nenhum grupo. Você acha? Eu acho. Eu não acho que eu estou em um grupo, mas eu tenho afinidades maiores com certas pessoas. Ah, é. Eu não me defino em um grupo, assim, eu estou nesse grupo, mas eu sei em quem eu voto, entendeu? Sim. Tipo assim, eu não gostaria, eu não queria botar como grupo. Mas tem. É. Eu disse, a posição é a posição aberta. Paulinho, você vai fazer companhia a eles? Vou. Então tá, faz. Vem, Paulinho, chega aí. Vem, Paulinho. Vem, Paulinho. A gente dançou muito, meu apunto está doido. É nóis. É nóis. Foi muito bom, porque ontem a gente se aproximou muito. A gente sentia que você e a Ariane, vou ser bem sinceras, parecia que vocês estavam meio... Vocês duas... Vou te perguntar. Meio sem lugar, assim? Tipo, às vezes? Não, né? Tipo, ela... Eu vou traduzir, porque o Michael é um pouco de dislike. Tipo assim, ele tá querendo perguntar se vocês se sentiam um pouco sem grupo. Tipo assim, não se encaixava muito bem lá, ainda não era tão próxima da gente. De, ah, chegou aí, ó, pra ajudar a responder, ó. Vamos parar de falar dela, vamos parar de falar dela, vamos parar de falar dela. É, hein? Perguntando se a gente não sentia que a gente era um pouco sem grupo, sabe? Tipo assim, nem aqui nem lá. É, isso, isso. Vocês não se sentiam assim, não, às vezes? Aham. Mas essa reunião foi muito boa, tipo, de vocês com os meninos, de vocês com a gente. As coisas aqui dentro acontecem da forma correta pra quem tem que ser, entendeu? Eles vieram tudo essa semana. Tudo. Entendeu? Gente, foi tudo. Tudo, a gente perdeu tudo. A semana foi deles. E a Rana também, ela tá ciente que tá separando um grupo. Ah, mas lógico, né, velho? Dá pra ver. Tem o nosso grupo e o grupo deles no quarto, que vocês estão no quarto deles. Mas automaticamente vocês estão mais com a gente do que com eles, entendeu? Quando nós chegamos no quarto, assim, aqui a gente é um grupo e a gente se juntou verdadeiramente. E aí eu tô percebendo, assim, a gente é um grupo só porque se gostam do outro. Mas me parece que pra tentar defender um outro, sou eu e você. Porque nesse grupo aqui, tá com o seu caba, tá com a Santa, se eu sou eu. Sim. Por exemplo, o Diego não vota de jeito nenhum na Polenariane. De jeito, né? A gente diz que é um grupo e tá ali pra se defender pra que a gente não saia. Isso não vai acontecer. Sim. Em alguns momentos, não. Logo nesse primeiro. Cada um tá fazendo seu jogo individual. Aí eu não voto nesse, eu não voto nesse, eu não voto nesse. Entendem, sim? Então tá deixado a mercê. E aí a possibilidade de dois lados de cá é muito grande. E amanhã, hein? Amanhã a gente forma paredão pela primeira vez. É a primeira vez que eles vão votar pra formar um paredão. Logo depois do Fantástico e vai ter uma coisa diferente. Eles vão achar que o paredão é duplo. Eles vão votar. Líder indica. A gente fala, valeu, tchau pessoal. Toca o Big Fone. Quem atender tem o direito de indicar uma terceira pessoa ao paredão. E aí a gente forma o paredão triplo. Quem atender o Big Fone tem que respeitar as imunidades. Então a do anjo e a do líder ficam valendo mesmo pra quem atender o Big Fone. Tá terminando o programa de hoje. Um beijo pra todos vocês. Até amanhã, depois do Fantástico. Luz 16 ao lado do balanço. Luz 16 movimentar. 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 É triste. 11 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Nós seguimos com a cobertura da tragédia causada pelo rompimento da barragem em Brumão. Amadinho, Minas Gerais. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério se espalharam pela região. Até o momento foram confirmadas 34 mortes e 23 pessoas estão feridas. Pelo menos 254 pessoas estão desaparecidas. As buscas foram suspensas agora à noite e serão retomadas às 4 horas da manhã. Vamos falar com o repórter Sérgio Marques. Sérgio, como está sendo preparada a operação de resgate amanhã? Eita, deu boa noite. Boa noite para quem nos acompanha. A previsão é que as equipes recebam amanhã o apoio de 200 bombeiros de várias regiões do país. A previsão é de chuva, o que pode atrapalhar, mas as equipes de resgate estão preparadas para qualquer tempo, para qualquer clima, para retomar as buscas por volta de 4 horas da manhã. Uma outra informação é que está previsto para amanhã também que um avião israelense pose no aeroporto internacional aqui de Belo Horizonte com toneladas de equipamentos que vão auxiliar, que vão ajudar nas buscas a essas pessoas desaparecidas. É um equipamento, Tadeu, como a gente está comentando, muito parecido com aquele que foi usado para o resgate daqueles meninos que ficaram presos na caverna na Tailândia com o técnico do time de futebol. Então é um equipamento muito parecido. E junto com esse avião devem vir médicos especialistas em desastres, em catástrofe. Altas